A minha vida toda, eu treinei para me tornar a guardiã da joia do dragão. Mas esse mundo mudou. Para restaurar a paz, eu devo achar o último dragão. O meu nome é Raya. Raya e o último dragão no cinemas e no Disney Plus com Premiere Access. Estreia em 5 de março.